26 CDs gravados, mais de 7 milhões de cópias vendidas, com turnê na América do Sul, África e Europa. São 16 anos de estrada, é de renome nacional. A banda é sergipana. Toca o ritmo sinônimo do Nordeste, considerada por muitos a melhor banda de forró do mundo. Banda Calcinha Preta. O portal CGP Repórter nos disse em alta velocidade aqui. Calcinha Preta direto desse grande evento em Itafuranga da Juga. Quase primeiramente, Silvani, calcinha preta disparada, estourada, 16 anos de sucesso. Quase 17 já. Quase 17 já, né? 17 anos. E foi em 1995 que vocês estouraram realmente, e hoje a Tijun já está na faixa de quase 7 milhões, mas passou mais de 7 milhões já. Mais, quase 8 milhões de CDs já. Altos, no todo, né? Vendidos. E a galera gosta muito do nosso trabalho. A gente só tem a agradecer que é um trabalho feito, na verdade, com muito carinho, muito trabalho. É um trabalho árduo, mas ele é gostoso, é prazeroso. Você sobe no palco que vê a galera esperando você, que vê alegria, na carinha de cada um que está ali. É muito bom, é muito massa. É um trabalho, é o retorno. Que a gente tem esse carinho, da cara de comprar o ingresso, comprar o CD, ouvir as nossas músicas. E cantar, principalmente, porque vir para o show e cantar as nossas músicas é bom demais. Qual foi a música que mais fez sucesso na Baracá de Serra aí? Mais? É difícil falar uma música. Tem uma, é, são várias, mas como você não vale nada, foi a música que nos levou, assim, pra fazer um ano de Red Globo. Tocada, participação de Roberto Carlos. Então, eu acho que você não vale nada por tudo isso. Mas nós temos inúmeras músicas maravilhosas que estão na boca do povo, que eles cantam até hoje. Mas você não vale nada, eu acho que foi o que é o nosso fã. O nosso marcou. A música que mais marcou foi essa? Foi, foi. O nosso marcou. Isso. Uma das. Essa marcou muito, mas eu acho que teve outras músicas que marcaram. É, cobertor, onde tudo começou, que é cobertor, praticamente, foi. É, então, mas você não vale nada foi ela que, no caso, levou a gente pra televisão, fora do Brasil, Roberto Carlos, nos deu muitos presentes maravilhosos. Então, assim, por isso que eu falo você não vale nada. Mas nós temos músicas maravilhosas. Então, desde o início são, aproximadamente, são mais de 27 CDs, no subjeto. São 27 CDs, muito bem elaborados, repertórios escolhidos minuciosamente, repertório com músicas românticas. A gente tem esse, o nosso ponto forte é gravar músicas românticas, mas não damos referência pra músicas de duplo sentido, calça e feita. Mas tá eclédico o nosso rapaz. É, tá eclédico, é, no show, mas sim, tipo, nós gravamos músicas como o Máscara, que é uma música linda, o nome dela já fala tudo. Gravamos agora há pouco tempo também, Faço Chover, Chover de Meu Peixe também. Esse rapaz é o cantor do Faço Chover, esse rapaz. E a banda tá aí com muitas novidades. É verdade. É, agora chegou mais duas novidades, que são as duas meninas, essa é a Leilani. Leilani, 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 essa é a Simone. Oi. Já tem coisa boa, agora vamos nós. Agora, é, tem algum projeto já, um novo DVD para a banda Cacinha Preta esse ano? E também, é, tem algum propósito de retornar a Caju pra construir esse novo projeto, um novo DVD na Caju, que foi o primeiro DVD, né, da Cacinha Preta? Ah, mas é, o que eu mais quero é que o DVD seja gravado aqui. O nosso primeiro DVD foi gravado em Salvador, e eu, eu quero que esse DVD agora, o quinto, né, que, que seja gravado aqui em Aracaju. Estamos estudando, né, mas eu acho, não tenho muita certeza, mas se fala muito que é grave aqui em Aracaju, exato, né, vai ser muito bom, a nossa cidade, mostrar o nosso trabalho de verdade, entendeu? O povo sergipano comparece, merece, 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 merece. Uma banda que é genuinamente sergipana, é, merece, você deve ter gravado aqui. É um orgulho de Sergipe, com certeza, e na época junina, né, toca em todas as cidades de Sergipe. A gente toca em Sergipe quase todos, São João é pau, Sergipe, Bahia... 40, 42. Fala em São João, a agenda já tá? A Bahia prefiro não saber dessa agenda, não. A Davi deu uns 30 já. Mas nós já ouvimos rumores, de 30 fechadinhos já. E as dobradas, fui. É, não posso falar que é por aqui? São Paulo, quarta-feira. Quarta-feira? Carnaval, a gente toca lá. Olha só, forró no Carnaval, isso aí. Depois do Carnaval, férias, férias e ferras. Férias, merecidas. Ok, galera, a gente agradece mais uma vez, né, a sua atenção da banda Garcinha Preta, confortar os seus equipamentos, e agora a gente quer fazer isso com o Cante aí, e o Carnaval, nada vale onde quer ela. E não, porque você não vai lá, vai. E agora, ela fala com o Fortão, se a gente não corte. Chama ela. Vai lá! Você não vale nada, mas eu gosto de você E o que eu queria era saber por você E o que eu queria era saber por você E o que eu queria era saber por você